Assista agora o programa Goiás de Norte a Sul. Apoio, paz universal, excelência em atendimento. Sacos de lixo, bom lixo, você encontra nos melhores supermercados de Goiás. O Endel Joia, seja uma de nossas revendedoras. Olá, estamos iniciando mais uma edição do seu Goiás de Norte a Sul. O programa da TV Goiana que percorre o estado de ponta a ponta e traz para você informações sobre a economia, a história, as empresas e empresários, os pontos turísticos, enfim, tudo o que é importante mostrar sobre as cidades de Goiás e os bairros de Goiânia, nós mostramos aqui. Hoje retornaremos à região das Águas Quentes, onde estivemos na semana passada. E como não foi possível mostrar todo o potencial da localidade, vamos continuar destacando os empresários que têm feito parte do desenvolvimento da cidade. Também nesta edição visitamos o Setor Marista, um dos poucos bairros da capital que já nasceu com a infraestrutura necessária à moradia. E hoje é um bairro que abriga grandes empresas. Você vai conhecer também as histórias desses empresários. Ainda nesta edição você vai ver também duas importantes empresas do município de Trindade. Então venha conosco porque já estamos de partida com as histórias do nosso estado em mais uma edição do Goiás de Norte a Sul. Hoje faremos uma visita a um dos bairros mais nobres e importantes de Goiânia. Situado na região sul da capital, o Setor Marista tem um dos metros quadrados mais caros de Goiânia. Vamos então descobrir um pouco mais sobre a história do charmoso Setor Marista. A história do Setor Marista começa lá atrás, numa época em que Goiânia era muito diferente desta metrópole que hoje se apresenta com todos os seus bons e maus predicados. No início o Setor Marista era apenas um pedaço nobre do Setor Pedro Ludovico. Foi nessa época que a região já era conhecida como Marista ou Dos Maristas e herdou o nome do colégio que já existia desde 1962 e passou a se chamar Setor Marista. Os irmãos aqui se estabeleceram, construíram esse prédio em 1962, ainda no meio do mato, no meio do nada. Eles iam para cá a pé, em trilhas no meio da mata. Com o crescimento do colégio, cresceu também a região. E foi assim que o Setor Marista, aos poucos, foi se transformando num dos bairros mais valorizados da capital. Mas você sabe qual é a origem do nome Marista? Eu acredito que chama Setor Marista por causa do Setor Nobre, nome bonito, né? Não sei, acho que Mar, Marista, não sei não. Olha, não tenho ideia, mas eu desconfio que seja mais em função do colégio Marista. Na época, como tinha que vir a pé ou com muita dificuldade de transitar para essa região, as pessoas falavam assim, que eles iam lá nos Maristas. Ah, vamos lá nos Maristas, vamos nos Maristas. E essa expressão acabou dando nome à região. Marista vem da devoção do fundador de Maria, aquela que educou, criou e educou Jesus. Mesmo sendo área habitada por pessoas da chamada classe A, no começo o Setor Marista padecia dos mesmos problemas que atingiam os bairros de Goiânia em seu duro começo. Segundo o arquiteto e urbanista Azor Henrique, de Mendonça Ferro, que anos antes de estudar a cidade, foi o aluno do Colégio Marista de 1969 a 1974, se lembra que a paisagem urbana da cidade na época era muito diferente, até 1969. O asfalto na avenida 85 só ia até o cruzamento com a rua 94. E só no ano seguinte, o benefício alcançou a Praça do Ratinho. E que dali para frente, em direção ao sul, as construções não contavam meia dúzia. O Eânia nasceu de um ato quase heróico, de se construir no meio do cerrado um empreendimento como esse, sem quase nenhum recurso, o governo do estado não tinha sequer recursos para a construção. Goiás, naquela ocasião da construção, era um dos estados mais pobres do país. E Goiânia cresceu com essa carência de infraestrutura. E esses bairros, eles foram crescendo assim, sem grande infraestrutura. A infraestrutura vinha depois. O setor marista não ia fugir a regra, como os demais setores também. O engenheiro José Muniz também conheceu o nobre marista nos seus primórdios. Segundo ele, naquela época, falta de água e energia não era privilégio da periferia. Eu, quando eu fui à minha casa aqui, por exemplo, não tinha esgoto e nem água. Eu fiz uma cisterna, a água vinha para cá, se tu tiveram aquelas bombas, a náuge, né? Só tinha eletricidade, não tinha asfalto. O próprio colégio marista era bem diferente do que é hoje. A área da escola ia da esquina da Rua 30 até a Avenida D, teve sua área parcelada e vendida. E uma nova rua foi criada para separar o terreno da escola das outras construções que foram surgindo. Foi um período também que o colégio cresce muito, porque ele desmembra parte do seu terreno, que ele havia recebido como doação, vende uma parte para iniciativa privada, construir prédios, que é o caso do Conjunto Itatiaia, dos edifícios ali do Conjunto Itatiaia. Aquela cabeça de quadra onde tem também o McDonald's e uma série de outras atividades comerciais, que na época não existiam, elas eram parte integrante do colégio. Os irmãos sentiram a necessidade de aumentar o colégio e construir. Então, como a região, a área que eles tinham era muito grande, eles foram vendendo parte da área para construir no colégio e fazer ampliação do colégio. Depois de nomeado setor marista, o bairro foi ganhando construções de suntuosas casas e se valorizando cada vez mais. Com isso, o comércio que foi só se instalando na região para atender a uma clientela seleta e exigente. Azor Henrique acredita que a própria configuração urbanística do bairro contribuiu para atrair os empresários. Foram essas as qualidades que, de certa forma, transformaram certas partes do setor marista em regiões, em áreas tão charmosas. Por exemplo, a 136 é uma via de grandes dimensões para um bairro. A Ricardo Paranhos é uma avenida muito interessante. Se você olhar no desenho dele, nas radiais, você vai ver várias avenidas largas, com grandes canteiros centrais, que permitem uma visão paisagística até da cidade muito interessante. Com o crescimento de Goiânia, principalmente na direção sudoeste, como já apontavam as tendências desde a década de 60, o setor marista foi se confirmando como um bairro de elite. Outros setores surgiram em volta e suas avenidas se tornaram corredores do transporte coletivo e acesso às regiões sul, sudeste e sudoeste de Goiânia e a parecida de Goiânia. Mas o comércio, apesar de algumas exceções, continua sofisticado. Até o shopping Bougainville, construído no início dos anos 90, é considerado o mais requintado da cidade. E mesmo o bom e velho Colégio Marista, também continua sendo uma escola para poucos. Há pouco tempo, ou recentemente, tivemos a liberação de gabaritos para condomínios de alto padrão, que está trazendo de volta aquele público, aquelas pessoas, aqueles moradores que por aqui ficaram por muitos anos, porque são moradores já de grande tradição, mas saíram para condomínios horizontais distantes. O setor marista merece essa posição de status. Uma das principais características do bairro atualmente é a badalação que atrai milhares de jovens. Inúmeros bares, aos poucos, foram se instalando no setor marista e transformando aquele bairro tranquilo no lugar preferido da juventude. Bem legal, gostei muito. Daqui eu acho que vou para uns três lugares ainda hoje. Aqui no Marista? Aqui no Marista. O pessoal vem para cá e daí todo mundo fala assim, vamos lá para lá, porque é movimentado. Ah, porque aqui a população jovem vem, frequenta aqui, né? Então é legal para conhecer pessoas novas. Como era de se esperar, tanta agitação não agradou a todos. Para aqueles que curtiam a tranquilidade do antigo setor marista, as atividades noturnas cada vez mais presentes no bairro têm se tornado um tormento. Essa parte aqui, tu virou, está virando todo restaurante, é bar, é boate. A tendência é a gente ter que sair daqui, né? Às vezes você chega em casa, mas no fim de semana é até quase impossível sair, né? Porque se você chega assim depois das 10, 11 horas, para você entrar em casa é dificuldade do nada. Mas para o urbanista Luiz Fernando Curvinel, é possível manter no bairro tanto quem prima pela tranquilidade, quanto quem quer um pouco mais de intensidade. A mistura de uso é uma coisa até saudável, né? Ela precisa ser fiscalizada para não gerar incômodo às pessoas que habitam nas cercanias dessas ruas que hoje estão instaladas, esses bares e restaurantes. Eu analiso do ponto de vista da vitalidade e não do incômodo. É claro que a vitalidade tem que ser exercida com um pouco de calma para você não gerar dificuldades para as pessoas que gostam de dormir cedo, né? O setor marista é sem dúvida um dos bairros mais valorizados de Goiânia. Isso aconteceu muito em função também dos empresários e empresas que acreditaram na região e investiram ali. Como foi o caso da Fit Center Podologia, empresa que tem se destacado no mercado. Em uma cultura em que a beleza é muito valorizada, a Fit Center Podologia vem para mostrar que mais uma vez saúde e estética andam de braços dados e que cuidar dos pés é muito mais barato e fácil do que parece. Por não ter o conhecimento e não ter informação, ele imagina que seja um valor exorbitante, não é? Não preocupando, por exemplo, tentando aliar a saúde com o bem-estar e tudo. E às vezes as pessoas têm até uma certa receita de saber o valor, mas é um valor bem acessível. E a falta de cuidado com os pés pode acarretar a uma série de doenças. Contaminação por hepatite C, o próprio HIV e fora as outras doenças, que são as onicomicoses, que são transmitidas a partir dos materiais que não são esterilizados da forma correta, o uso de esmalte, o compartilhamento de esmaltes por essas pessoas com unhas contaminadas. E o foco da podologia em si hoje é tentar ver isso aí, quer dizer, mostrando para o pessoal a beleza, com o bem-estar e tudo, mas preocupando também com a saúde. Vamos dar uma pausa com nossas histórias profissionais para mostrar agora outros empresários de sucesso que, assim como nós, acreditam e apostam em nosso belo Goiás. São os nossos patrocinadores. Conheça um pouco mais sobre essas empresas. Você que já conhece a qualidade do saco de lixo leve e forte, vai conhecer agora parte do processo de produção desse produto. Aqui, o nosso principal objetivo é garantir a sua satisfação, a sua segurança e de sua família com o produto que atenda as suas necessidades do dia a dia. Beleza, qualidade, garantia. Novidade o tempo todo. Esta é uma das lojas da Wendel Joias. São mais de 5 mil modelos que combinam com o seu jeito de ser, todo dia e em qualquer lugar. E a Wendel Joias tem condições especiais para quem quer ter o próprio negócio vendendo semijóias. Seja você também uma revendedora Wendel Joias. Wendel Joias, sua melhor opção em semijóias do mercado. Paz Universal, empresa genuinamente goiana que é referência nacional. Com o programa de atendimento familiar Paz Universal, você e seus dependentes serão amparados com a melhor assistência funerária do país. Além disso, a empresa possui um guia de convênios com consultas médicas, tratamentos odontológicos e serviços de apoio jurídico. A Paz Universal é a primeira empresa do segmento funerário certificada pelo órgão federal de proteção e da defesa do consumidor. Quando um captador da Paz Universal bater aí na sua casa, não perca a oportunidade de fazer um bom negócio. Paz Universal, proteção para quem você ama. E agora é hora de relembrarmos da edição do dia 26 de agosto, quando estivemos no setor Nova Suíça e também no município de Goianira. Grandes empresas participaram do programa. E se você quer conhecer melhor essas empresas e as entrevistas que foram exibidas aqui, basta acessar o portal www.goiasedenorteasul.com.br. E tem mais, através do portal você fica bem informado sobre as melhores oportunidades de negócios, tanto na capital quanto no interior. Vamos então ao setor Nova Suíça para rever as empresas que tem se destacado no bairro. A Daisy Freitas, da Globo Revistaria e Livraria, a mais completa da cidade. A Leonilda Mendes, do restaurante Chão Mineiro, ambiente familiar e aconchegante. O João Camargo e o Paulo Márcio, do Armazém do Livro, a mais completa livraria e papelaria da região. A Maria Aparecida, da Ótica Jubé, cuidando de sua saúde e também do seu visual. O Flávio de Almeida, da Train, inglês e espanhol, há oito anos oferecendo os melhores cursos da região. Agora pegamos a estrada direto para Goianira, onde também estão localizadas importantes empresas. A Só Pedras Decorativas, empresa familiar especializada na venda de pedras para revestimentos. A Olímpia, do restaurante Nova Opção, a melhor comida caseira em Goianira. O Deus Mar Martins, da Carretas Martins, especializada em fazer todos os modelos de carretinhas. O Christian Pereira, da Quality Info, os melhores cursos profissionalizantes em Goianira. O Lúcio Soares, a Edna Silvestre e a Luana de Souza, da Casa de Carne e Verdurão Imperial. A DuChef Pizzaria Express, um novo conceito de pizzaria, agora também em Goianira. O Edson Batista, do Favoritos Sanduicheria, os melhores lanches da cidade. A Alessandra Ferreira, da Gata Manhosa Moda Íntima, qualidade e bom gosto. A Rosimeire Alves, da New Hair, escola de cabeleireiros e especialista na área da beleza. O Kleber e a Kleine, do Auto Center Peças e Serviços, qualidade em primeiro lugar. O Reis Gomes e sua esposa Roseli, aparecida do recanto de lazer Goianira. O Clauderlan Barbosa, do Bacana Corte, dobra mais de 12 anos de experiência. Nosso destino, a partir de agora, é a cidade de Caldas Novas. Município que tem, na temperatura de suas águas, um grande atrativo para pessoas dos mais diferentes lugares do Brasil e do mundo. E por esse motivo, é uma das cidades mais prósperas do setor de turismo em todo o país. Então se prepare, porque a partir de agora vamos mergulhar na história de Caldas Novas. Foi a partir da emancipação política que ocorreu há pouco mais de 100 anos que o município começou a explorar, ainda que timidamente, as águas termais como fonte de renda. Outros fatos importantes para o desenvolvimento de Caldas Novas foram a construção da ponte sobre o rio Corumbá e a chegada da estrada de ferro Mojiana a Ipameri, que tiraram a cidade do isolamento. E com isso, acabaram incentivando o turismo. Inicialmente, o crescimento foi lento, mas sempre constante. O grande boom populacional, comercial, industrial e de serviços aconteceu a partir da década de 80 e se intensificou nos anos 90. Segundo dados do IBGE, em 1991, a população de Caldas Novas contava com pouco mais de 24 mil habitantes. Já no ano 2000, este número mais que dobrou, chegando a quase 50 mil. O incremento do turismo alavancou indústrias alimentícias, a exemplo de fábrica de doces, laticínios e produtos de limpeza, e da construção civil, e claro, do comércio. Mas é a exploração direta das águas quentes que movimenta a economia de Caldas Novas, com seus inúmeros hotéis, clubes, restaurantes e outros estabelecimentos que atendem os milhares de turistas que chegam todos os dias à cidade. Caldas Novas atende todas as classes sociais, de arce e também a todas as comunidades de pessoas, desde o jovem até o idoso. Cresceu muito, uma das cidades que mais cresceram no interior do país. O manancial de águas quentes, que encantou os bandeirantes, curou doenças até de personalidades e esquenta a economia de Caldas Novas, não é ilimitado. E isto ficou evidente na década de 90, quando houve uma crise de água quente na cidade. Poços e até nascentes naturais secaram e deixaram moradores, turistas e autoridades em pânico. A crise trouxe à tona a necessidade de se compreender e preservar o aquífero. Em função disso, a AMAT, que é a Associação dos Mineradores do Estado de Goiás, que tem sede em Caldas Novas, desenvolveu um projeto a partir de 2006 para melhor conhecer o aquífero, para entender bem como funciona, para a gente poder gerenciar e ter essa água de forma perpétua. Depois do susto, a população aprendeu a lição e hoje as águas quentes são exploradas de maneira consciente. Agora, o que preocupa autoridades, empresários e moradores da região é o crescimento desordenado. Como outras cidades turísticas, Caldas Novas cresceu num ritmo muito acelerado e hoje o município sente os reflexos desse desenvolvimento. Obviamente, com esse grande número, esse crescimento de moradores de Caldas, o fluxo de turismo que chega a dobrar ou até vir mais turistas em determinado tempo que a própria população, então existem, obviamente, algumas carências. E as principais delas hoje em Caldas Novas é esgoto e energia elétrica. Claro que o município tem lutado, tem se mantido, mas para ficar de uma maneira correta, de uma maneira normal, precisa de haver investimentos altos, que o município tem buscado junto ao governo federal e estadual. E os números não mentem. Este processo de crescimento, com todos os seus reflexos, bons ou ruins, tende a continuar. A cidade foi a que mais cresceu proporcionalmente na última década em verticalização no estado, só turistas da terceira idade, que correspondem a 45% dos visitantes, foram 2 milhões só em 2011. O Caldas Country foi o segundo maior evento de shows musicais do Brasil em número de pagantes, só perdendo para o Rock in Rio. E agora, a meta é esquentar os frios europeus nas águas quentes de Caldas Novas. Principalmente a Europa, já está trabalhando com o Brasil já há alguns meses, ligando Lisboa, que na verdade é toda a Europa, com São Paulo. Brasília, agora com esse voo regular nós já estamos partindo para uma outra meta, que é mostrar para as operadoras da Europa que Caldas Novas é um roteiro importante e interessante para que esses turistas que já visitam o Brasil e na grande maioria vão para o Nordeste de Rio de Janeiro, possam passar 3, 4 dias aqui em Caldas Novas. Caldas Novas realmente se transformou, mas este é um processo que ainda está longe do fim. A cidade continua em pleno crescimento. Prova disso são os inúmeros empresários que investiram e ainda continuam investindo na cidade, como este que vamos ver agora. Fundado em 23 de junho de 1965 por um grupo de empreendedores apaixonados pelas águas termais de Caldas Novas, ao longo de todos esses anos o CTC foi crescendo buscando oferecer aos hóspedes total conforto. Hoje, com uma estrutura de 40 mil metros quadrados de área construída, não só conseguiu alcançar esse objetivo, como tem superado as expectativas. São 144 apartamentos, todos muito bem equipados para garantir o bem-estar dos hóspedes. Conforto que se estende por todo o empreendimento, mas ainda assim o Caldas Termas Clube Hotel continua em constante expansão. Nós criamos ali uma área, um prédio polivalente. Ali nós temos uma choperia e nós temos um salão onde ele funciona como restaurante, funciona como salão de festas. Também foi criada toda uma estrutura de jardinagem, de redário, novas piscinas, queda d'água, uma cachoeira bem grande. Confira agora mais algumas empresas que estão fazendo a diferença no mercado e estão contribuindo com o crescimento de Caldas Novas. Com mais de 15 anos de experiência no ramo, a proprietária Valdelice Barbosa Gonçalves criou a panificadora e confeitaria Marieta em homenagem à sua mãe. E em pouco tempo de funcionamento, a aceitação do público superou as expectativas. Com uma estrutura acolhedora e aquele pão sempre bem quentinho, possui uma linha variada de confeitaria, quitandas, bolos, tortas e salgadinhos. Além disso, a confeitaria Marieta conta com a mercearia para melhor comodidade de seus clientes e atende de domingo a domingo. Um convite irresistível para se deliciar com as iguarias da comida goiana. É o mesano restaurante, que se diferencia pelo ambiente familiar e aconchegante. Se apresenta como self-service, com um buffet saboroso e saudável. Pratos variados e saladas diversas, que faz com que você queira voltar várias vezes para repetir a dose. E aos sábados, aquela feijoada de dar água na boca e uma equipe preparada para lhe atender. As amigas Kelly Mariana e Yara Marques juntaram suas experiências de vida e culinária e criaram a Mais Que Bom, sua loja de alimentação. Um ambiente alegre e altamente acolhedor. Como o próprio nome diz, Mais Que Bom é a grande variedade de trufas com vários sabores, como chocolate com pimenta, maracujá, prestígio, limão, castanha e lanches de dar água na boca. A loja é realmente uma doce mistura, tanto no atendimento quanto nos sabores. A empresária Caris Passar é apaixonada pelo que faz. A mulher, desde pequena, sempre gostou de costurar e fazer suas próprias criações. Hoje, com mais de 20 anos de experiência no ramo, se destaca no mercado com a Uniformes Caris, especializada em uniformes escolares, profissionais e empresariais, com fabricação própria e bordados computadorizados. A Uniformes Caris trabalha também com uma linha variada de belos vestidos para a festa junina. Agora, vamos dar um pulinho até nossa querida vizinha, Trindade, para conferir mais essas empresas que também têm contribuído com o crescimento da cidade. A Via Brasil Sat, antenas que há 30 anos oferecem o que há de melhor no segmento, agora traz uma novidade para seus clientes, a parceria com a Sky, a melhor TV por assinatura da América Latina, com instalação em até 24 horas. Na Sky, você recebe o sinal direto do satélite para sua casa, zona urbana ou rural, com os melhores canais de filmes, esportes, desenhos, variedades, com a maior quantidade de canais HD do Brasil. Agora, Trindade tem Sky. Formar condutores conscientes e responsáveis, esse é o objetivo do Centro de Formação de Condutores Libra. Para isso, conta com uma completa infraestrutura, frota de veículos novos, tanto carros como motos, profissionais altamente qualificados. E o melhor, está em três endereços para atender com excelência tanto Trindade como Goiânia. A Libra faz todos os serviços, primeira via de CNH de todas as categorias, inclusão, dentre outros. E o grande diferencial da empresa é a agilidade em tudo o que faz. Chegou a hora de relembrarmos do nosso último programa quando estivemos no Jardim América e também em Caldas Novas. Nesta edição, destacamos importantes empresas dessas duas regiões, as quais já estão no portal. E assim que o programa terminar, acesse o endereço que está no vídeo e confira todos os detalhes sobre as matérias exibidas nesta edição e também em várias outras do programa. Então, vamos conferir as empresas que são referência no Jardim América. Madeireira Souza, administrada por Janeir Camilo e Janisson Andrade, é referência no mercado. A Federal Incorporadora lança mais um grande empreendimento, o residencial Nazareno Roriz. O empresário Leoclésio Filipens, com a Goiás Fechaduras, uma das lojas mais completas do segmento. Secol Controle e Certificação, conquistando a confiança de grandes empresas. O Denis Diniz, com a Millennium Aquasport, uma academia que prima pela saúde e qualidade de vida. É com paixão e dedicação que Romilda Maria dirige a escola Primeira Infância e Colégio Êxitos. E em nossa visita anterior a Caldas Novas, grandes empresas participaram do programa. Confira! Há mais de 20 anos, a família Ari Móveis vem se destacando no ramo imobiliário. O restaurante Italiar Mineiro, há 12 anos, servindo com satisfação os seus clientes. César Gonçalves Borges e Maria D'Águia administram a Chaveiro Borges, com um trabalho diferenciado. A Panificadora Café Brasil, o lugar certo para você começar bem o seu dia. A Churrascaria Sarandi, sempre com aquele cardápio de dar água na boca. Grupo Palmerston, uma empresa que tem contribuído para o movimento sustentável. A pousada Cariama, o lugar perfeito para quem procura conforto e tranquilidade. E o Francisco Luciano Alves, com a dimensão máquinas e equipamentos industriais, referência em mais de 18 países. E o seu Goiás de Norte a Sul de hoje chegou ao final. Mas antes de encerrar, eu quero lembrar mais uma vez, que se você perdeu algum detalhe do programa, basta acessar o portal. O endereço está no vídeo. Tudo o que você vê aqui na telinha da sua TV, você também confere no portal que está se tornando o maior guia comercial de Goiás. E não é só isso. Tem notícias, contos, artigos de vários escritores, dicas de bons negócios e muito mais. Acesse e confira. Então ficamos por aqui, mas semana que vem tem muito mais histórias de empreendedorismo. Desta vez, nosso destino será a cidade de Bela Vista de Goiás. A todos, uma excelente semana e até o próximo Goiás de Norte a Sul. Você assistiu ao programa Goiás de Norte a Sul. Apoio, paz universal, excelência em atendimento. Sacos de lixo, bom lixo, você encontra nos melhores supermercados de Goiás. Wendel Joia, seja uma de nossas revendedoras. Veja a história, o turismo e a economia no portal www.goiásdenortea sul.com.br Profissionais qualificados, moderna infraestrutura, atendimento psicológico, balé, futsal e várias outras atividades. E ainda período integral, tudo o que o seu filho precisa para ter uma educação de qualidade. E isso você encontra no Colégio Antares. 27 anos oferecendo da educação infantil ao ensino médio. Garanta o futuro de seu filho, onde a evolução está em primeiro lugar. Colégio Antares. E aí